Fala seus filhos de Canonaldo Vai se ferrar, Fluminense é brabo demais, como é bom ganhar Fla-Flo, como é bom ganhar deles, o mais engraçado é que eles acharam que iriam ganhar kkkkk, chora flamenguista, o sonho acabou, o germancano te amassou, normal, agora enfim, começou o ano, e tá tudo normal, vamos a narração Começa com briga, Flá-Flo é isso mesmo, briga atrás de briga, qual a graça do Flá-Flo se não tiver briga, nenhuma kkkkk, tem que ter, a graça é essa, e foi bom porque o Gabi sem gol, tomou o amarelo Já começamos bem, nesse sentido, sim? Aí tu vê o Samuel Xavier perdido, deixando um buraco desse na lateral maior que a calvície dele kkkkk, tá de sacanagem da Samuel Xavier, tá procurando o Cebolinha até agora, tomamos gol bobo, gol ridículo dos caras, impressionante Meu Deus do céu, como a gente toma um gol desse, lembrando que vitória ou empate era deles, 1 a 0 os caras, e tivemos chance, nossa primeira e mais perigosa do primeiro tempo Cano chutou e o goleiro espalmou pra fora, tem que ser assim caramba, se não vai dar ruim, tem que chutar mesmo E os caras vieram de novo, Gerson, filho da mãe traidor, cruzou, pró carinha, chutar e Fábio fazer defesaça Linda defesa do Fábio, que tá pegando tudo nesse começo de ano, na moral? Nunca critiquei E o juiz ainda tentou roubar, mais do que ele já tava roubando, o Flamengo meteu esse gol, com falta em cima do André e o juiz não ia marcar nada, mas sorte que temos VAR Se não o Flamengo ia ganhar esse jogo, porque se for depender desse juiz, iríamos perder bonito demais, mas o VAR foi e anulou esse gol E assim foi nosso primeiro tempo, vamos para o segundo? Que já começamos amassando, tanto amassando, que metemos gol, e adivinha de quem, tinha que ser dele? Germán Cano, o homem, a máquina, todo jogo tem gol dele, o homem não para de marcar nunca, te amo Cano, maltratando todos os times possíveis 10 gols do homem no ano já, esse ano ele passa de 50, ele não para nunca, não vejo a hora dele fazer o gol do título da Libertadores desse ano 1 a 1 E o Cano é tão brabo, mas tão brabo que a jogada do segundo gol, ele fez de propósito quando chutou essa bola, ele sabia que iria sobrar pra ele O menino pirão, meter pro gol, o cara joga o primeiro fla-flu da vida e já mete gol, tá maluco, o cara é brabo Te amo moleque, já chegou chegando, tu é brabo, demais, gol do Fluminense, da virada, que tava dando título pra gente Esse ano o time dos caras não vão levantar nada, eu repito, nada E pra fechar o jogo, ainda teve briga, e é claro, o juiz roubou, Gerson o traidor deu um chute no nosso jogador e o juiz não deu vermelho Agora só porque o Felipe Melo tava quase arrancando o pescoço do maluco, ele expulsou ele, tá de sacanagem cara, que absurdo Tudo isso pro Flamengo empatar, mas mesmo assim não empatou Nessa cobrança de falta, Fábio salvou a gente, e garantiu a vitória, mais uma de clássico, e mais uma em cima deles Eles zoam falando que a gente comemora como se fosse título e de fato esse foi KKKKK, até iria dizer que nos encontraríamos na final do Carioca, mas acho que não passarão da semi KKKKK é isso seus filhos de Gundonaldo, fiquem agora com o vlog de Madrid que graças a vocês foi possível Fala seus filhos de Gundonaldo, graças a vocês que me ajudaram, doaram, eu tô aqui no Maracanã hoje E se Deus quiser, buscando essa taça agora pra gente, ganhando os caras Pra encerrar de vez, pra encerrar de vez Obrigado a cada um que ajudou Eu amo vocês, coração De coração Vamos, putão Gol dele Vamos, maluco, fizeram uma falta Não é de sacanagem, não deu nada Nada, nada, nada Não é de sacanagem, 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 não é de sac Os caras estão roubando pra caraca, que bom que tem barco. O Gabigol tem que ter sido expulso, é brincadeira, é uma porreta, é brincadeira. Os caras fizeram o gol, isso é dar, mas tá louco. Vamos virar esse jogo, vamos virar esse jogo. Vamos virar esse jogo, vamos virar esse jogo. Esse juizinho também não tá ajudando, fazendo de tudo, de tudo, porque o Fluminense tá empatando e não virou o jogo. Mas aguardem, no segundo tempo o Fluminense vai atacar aqui, pro lado da Sul. E como vocês sabem, aqui o Cano faz história. Dois gols do homem aqui, tá? Dois deles de virada, o Fluminense vai virar esse jogo. Rola a bola no Gramado Azul. Pega? Ah, rola a bola. Vamos virar, né? Isso aí. Irmão, tem que botar o Lima. Ele botou o Lima? Ele botou o Lima? Botou, já era. Já era, ganhamos. Eu vou cantar essa paixão. Eu vou cantar essa paixão. Parabéns, 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 Parabéns. Parabéns, 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 Parabéns. 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 Parabéns, Parabéns, Parabéns. Viva o campeão, viva o campeão, viva o campeão